Seguindo de Sagitário, uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu espero muito poder te ajudar. Para abrir a tua leitura, eu trouxe aqui esse oráculo lindíssimo, O Segredo da Varinha de Madeira, para trazer para os seus caminhos pontinhos de luz. E pinguinhos de amor. Vamos lá, então? Vê qual a mensagem da espiritualidade divina para Sagitário e Serpentário de Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa. Gratidão pela sua presença e que Deus abençoe os teus caminhos abundantemente. Receba no teu coração toda a graça divina, meus amores, de tudo que é bom que Deus tem para a tua vida. Então, vamos ver qual a mensagem. Gratidão e espiritualidade. Belie, uma carta que fala de fé, de acreditar. Muito linda essa arte. Si, aqui algo que você precisa enxergar. E também aqui está falando, enxergar através dos olhos da fé, dos olhos espirituais. Então, tem algo que você precisa compreender. E também acreditar para ver. Não é ser como Tomé, que disse, basicamente, que só acredito vendo. Essa é a ideia. Aqui não. Aqui é. Eu vejo. Eu manifesto. Porque eu acredito. Então, se eu acredito, essa é a fé. Por isso que eu sei que eu vou ver, que eu vou manifestar, que vai ser materializado. E aqui, uma carta que fala de decisões. Então, é um momento para vocês muito interessante, que está exigindo fé. Está te convidando a enxergar algo, quem sabe por um outro ângulo. E, a partir disso, tomar uma decisão. Então, vamos ver aqui com o Insight Tarot do que a espiritualidade exatamente está falando nessa leitura. O que é isso que vai exigir, ou está exigindo, de Sagita e Serpentário? Fé. Uma nova visão. E também é a necessidade dessa decisão. Mas é a partir da fé e desse novo olhar que você vai ter condições, capacidade de abrir uma porta, de fechar uma porta. É uma decisão. Que linda essa carta. Do que a espiritualidade está falando aqui? Por gentileza, através do Insight Tarot. Esse tarot super expressivo. Eu adoro ele. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que esteja tudo ótimo na sua vida, que a paz esteja em seu coração e o sorriso no seu rosto. Gratidão por cada like, os coraçõezinhos, as mensagens nos comentários. Tudo isso aquece o meu coração e também ajuda muito o canal a crescer. Vamos lá? Cinco de espadas. Aqui não é para você contar com a derrota. Sabe aquela pessoa que já conta com a derrota antes de tentar, antes de aguardar as coisas acontecerem? É para sair dessa energia. Coloca mais para trás aqui para vocês verem. É sair dessa energia derrotista, meus amores. Que essa energia aqui não leva ninguém a lugar nenhum. Sete de pintáculos. Essa situação exatamente está exigindo de você paciência. Paciência. Parece que sementinhas já foram plantadas aqui. E você vai ver essas sementinhas brotarem, tá? Aqui eu posso estar falando de um relacionamento. Aqui eu posso estar falando de um projeto, de um trabalho, um estudo. Alguma coisa que você plantou, certo? Sentimentos. Adapte para a sua realidade. Você vai ver, tá? Uma linda flor nascer. Se você crer. E esse fardo vai chegar ao fim, meus amores. Tá? Aqui também está falando assim para um grupo. Meus amores, toma um golinho de água primeiro. Com licença. Tá falando assim. Se tem alguma coisa que você quer muito, mas essa situação, nesse momento, não está favorável, Tome uma decisão. Tome uma decisão e confia. Tá? Por quê? Porque você vai ver aqui, com o tempo, com o tempo, aquilo que você plantou nascer. Mas, se nesse momento, é melhor você, por exemplo, fechar uma porta para você ter sossego, paz na sua vida. Manter-se saudável, equilibrado, equilibrada, tá? Faça isso para tirar esse fardo das tuas costas. Não se preocupa quando você vai ver crescer alguma coisa que você plantou aqui. E você fez isso pela fé. De alguma maneira. Mas, se o que você está vendo agora não está legal, não está favorável, aquela sensação, pô, coruja, eu plantei uma coisa e parece que eu estou colhendo outra coisa, né? Tá. Então, se você está tendo essa sensação, fecha essa porta. E aquilo que tiver que ser, será. Na hora certa. Mas, para você conseguir fechar essa porta e tirar esse fardo da sua vida, parece que tem alguma coisa que você não quer enxergar. Ou não está conseguindo ver. É, aquilo que eu falei, aquela sensação, eu plantei uma coisa e estou colhendo outra. É, se aqui as cartas estão falando de um relacionamento, meus amores, é que assim também, não existe como você ter expectativas em relação ao outro, tá? Porque cada pessoa é um universo. É um mundo em si mesma. Cada pessoa tem um mapa mental, uma forma, uma perspectiva de enxergar as coisas a partir do seu próprio ângulo, do seu ponto de vista, né? Então, se você investiu em algo que você vê, pode ser um relacionamento, pode ser uma ideia, se você investiu em algo que você vê que não vale a pena continuar, porque você não está vendo aqui, ó, aquilo que você plantou brotar, tá? Você não está vendo, ou se multiplicar, né? Se for um projeto, um negócio, enfim, não está dando certo, finaliza isso aqui. É para tirar um peso. Alguma coisa você vai precisar fazer para tirar um peso aqui. Não é... Não fica dando murro em ponta de faca. Não fica insistindo naquilo que você vê que não está indo. Sabe assim? É quase como se você estivesse querendo ir contra o fluxo que o universo está te mostrando o caminho, você não está enxergando. Por exemplo, tem relacionamentos que não vale a pena você se dedicar. Vale mais a pena você finalizar. Se for para as coisas darem certo entre vocês, isso vai acontecer. Mas enquanto isso não for finalizado agora, você não vai ver. Se for uma ideia, um projeto, algo que você acreditou, sabe? Só que o que você está vendo é que isso está fechando mais portas para a tua vida do que abrindo. Está te dando essa sensação de derrota? Está falando aqui. Não existe sementinhas boas, meus amores, plantadas em vão. De alguma forma, o universo, ele não desperdiça nada. Né? Não desperdiça nada. Tudo é transmutado. Certo? No mínimo, te trouxe um conhecimento a mais, uma experiência. Né? Então, se você vê que vai demorar muito para ser manifestado, você está sem paciência, ou as coisas estão ficando difíceis para você, de alguma forma, a espiritualidade está falando. Tira esse fardo da tua vida. Né? E se for para você ter um sucesso nesse empreendimento, tá? Na hora certa, você vai ver. Não necessariamente que você precisa desistir por completo, mas, de repente, agora, nesse momento, seria mais sábio você focar em outra coisa. Depois você pode ver, né? Dar o tempo aqui das coisas. Quem sabe a espiritualidade vai até te surpreender. E você vai ver os frutos daquilo que você plantou depois. Então, não é para ficar na ansiedade. É para não ir contra o fluxo de qualquer maneira aqui, meus amores. Aquilo que você sente que não está indo, sabe? Então, finaliza, né? Muitas vezes, meus amores, acontecem coisas, por exemplo, você está num relacionamento, você gosta daquela pessoa, você não quer finalizar a conexão, só que não está havendo uma reciprocidade, certo? Então, qual é a opção, qual é a opção que você tem para tirar esse fardo da tua vida? É fechar essa porta, né? É a coisa mais certa, é a coisa mais digna a se fazer, meus amores. Nós, aqui na nova era, temos que aprender a enxergar as coisas, tudo, tudo na vida, meus amores. Com racionalidade. Não é se tornar uma pessoa fria, sem coração, mas é usar a inteligência de uma forma prática, pragmática, pragmática, objetiva. Sem dramatizações, sem romantizações, quando não é pertinente, quando não é necessário, quando não cabe aqui. Entende? É? Então, essa é a reflexão para vocês. O que você percebe que, né? Não quer dizer que está tudo perdido para sempre. É só, nesse momento, é essa a energia. Né? Para quem vai querer, por exemplo, uma reconciliação com essa pessoa, quem sabe no futuro uma porta se abre, uma porta pode se abrir. Né? Mas se é mais certeiro, assertivo, você fechar essa porta agora, né? Quando a gente vai embora, sem querer ir, meus amores. Faz parte de tomar decisões, né? E tirar esse fardo, esse sofrimento. E aqui, não é para carregar nenhum tipo de culpa. É só decidir ir no fluxo mesmo. Interessante. Aqui, para um outro grupo, também tem essa energia. Eu vou falar, tá? Uma outra interpretação, meus amores, que eu consigo ver aqui. Se tem alguém que tem muita fé aqui, uma pessoa que não para de te stalkear, que quer muito que você abra a porta do seu coração, parece que vocês se desentenderam, só que sementinhas já foram plantadas. E está sendo um fardo, né? Ficar longe de você. Ficar sem você. Eu não vou saber me acostumar Sinto a mão para me ajudar Como é que é essa música? Não importa quem errou O que passou, passou Então vem Não tem uma música que é assim? Eu não sei se eu cantei a música da forma correta. Mas é essa energia, então. Para quem está ressoando essa Interpretação aqui, Uma leitura coletiva, meus amores, tá? Só não vai Tentar encaixar coisa Na sua história, na sua realidade Que não é, tá bom? Mas aqui também tem Um grupo que com certeza vai se Identificar com essa Energia que eu trouxe aqui agora. Então vamos ver Frases deste coração Nossa, olha a música aqui, véi. Eu nem sei cantar, né? Músicas em inglês É aqui Eu fiz aula Nas organizações Tabajara Não, tô brincando, gente Mas é que o meu inglês Ele falta muito ainda Para ser considerado Excelente, né? Falta um tanto ainda Eu sei Não, mas eu fiz cursos Em escolas boas Só que o problema É que eu não pratiquei Aí vai se perdendo Eu fiz um curso também De uma outra língua E também a mesma coisa aconteceu Aí Ficou assim, né? Organizações Tabajara Vamos lá Quero uma relação Que não me traga problema Hum Cinco de espadas Então será que essa relação Para esse grupo Que eu tô falando agora Que Trouxe algum problema? Ou por que que a pessoa Acha que essa relação Vai trazer algum problema? Se eu pudesse corrigir Tudo de errado que fiz Faria isso Só para ficarmos bem novamente Então essa pessoa Quer se entender Com você aqui Sinto que essa relação É desigual Então tá havendo Uma falta de equilíbrio Meu amor Meu coração Pertence a ti Mas tem amor aqui I can't live Without you I can't live Vamos ver Vozes da alma Vozes da alma Voice of the souls Vamos ver O que que as cartas vão falar Para vocês, meus amores Dessa história aqui De amor De amor É, tem alguém Que tá arrependido E parece que tá carregando Um fardo Que é esse arrependimento Tá sendo um fardo Agora tem que entender Agora tem que entender O que que é esse problema Que a pessoa acredita Que essa relação Possa trazer, né Mas Essa pessoa Quer ficar de bem Com você Tá falando Que te ama Meu amor Meu coração Pertence a ti Então aqui vocês brigaram Pode ter havido Falta de paciência Ou esse alecrim Né Olhava para todos os lados Tá vendo essa carta aqui É Ou você Quem é aqui Que tava cheio de contatinho Não sei o que Aí o alecrim Falou mesmo aqui Quero uma relação Que não me traga Problema E nem Chifre na cabeça Né Meus amores Né E daí não dá Né Realmente Seria uma relação Muito desigual Muito injusta Um fardo aqui Tá Sementes lançadas Ao vento Né Que caíram No meio do pedregulho Não foi em boa terra Tá Realmente Uma grande desigualdade Aqui Então vamos ver Vozes da alma É Arrependimento Nossa Regrets Olha essa carta A pessoa está De fato Arrependida Source Olha só essa carta Aqui muita energia Né Muita força O poder O brilho Do sol Essa pessoa Está realmente Muito arrependida Message of Peace E quer te mandar Uma mensagem Bandeira branca Amor Não posso mais Pela saudade Que me invade Eu quero paz Tá cantando Aqui pra você Então Tá sendo um fardo Pra essa pessoa Meus amores Fica longe De você Tá sofrido Com certeza Essa pessoa Fica te stalkeando Tá vendo Tá vendo que tem Vários olhinhos Aqui Aqui atrás Tem tipo um lobinho Um lobinho Assim Uma raposinha Deixa eu ver aqui Bem espertinha Pode ser que essa pessoa Até fala Pra outras pessoas Também De alguma forma Ficarem te observando Credo Que leitura Gente Essa pessoa Ela não tira Os olhos de você De alguma forma Eu sinto que Essas sementinhas Que foram plantadas Não foram plantadas Em vão Só que o problema É que essa relação Não pode trazer Problema realmente E parece que Em algum momento Essa relação Pode ter Sido problemática Complicada Enfim Que mais Espiritualidade Então vamos ver Como é que tá Um pouco mais Que a gente já sabe Que essa pessoa Não tá legal Ela tá Sofrendo Bastante Aqui Quer te mandar Uma mensagem Fazer as pazes Falar Meu amor Meu coração Pertence a ti Vamos ver O que mais Desse alecrim Então Com o tarô zen Gratidão As mestres orientais Assista As leituras De sagitário Aqui no canal Nas playlists Você encontra Todos os signos Assista Teus signos Fortes do mapa Pode ter mais Informações Pra você Ou de repente Até sobre Outros assuntos São leituras Atemporais Não importa Quando foram Gravadas Podem ser Mensagens Atuais Pra você Aproveite Todo o conteúdo Aqui do canal Vamos ver O que mais Ah Essa pessoa Tem um sentimento Muito forte Muito intenso Por você E esse arrependimento Também está Forte Aqui Nova Visão É Parece que essa pessoa Tá tendo de fato Uma nova visão Gente Essa pessoa Mudou a percepção Mudou a percepção Então pra um grupo Você já fechou Essa porta aqui Que tava sendo Um fardo Pra você Você fechou Essa porta E agora É que essa pessoa Tá enxergando O quanto Que você Faz falta Pode estar Percebendo Que não foi Legal com você De alguma forma Essa pessoa Não foi legal Com você Tá E também pode Estar vendo Que você Tá vendo As coisas Por uma outra Ótica Agora Tipo assim Ah Eu vou tomar Uma decisão É Né Vou Por exemplo Enviar uma mensagem De paz Pra pessoa No sentido Assim Ah Não tenho Sei lá Raiva de você Nem nada E tal Mas é tchau Pelo menos A pessoa Tá com medo Que você Possa fazer Algo assim Consciência É Alguém acordou Aqui Alguém despertou Pra essa conexão Ou despertou Que não vale a pena Permanecer E insistir Nessa conexão Aqui pode ser Que vocês tenham Conexão telepática Telepática Terceiro olho Tá vendo Que aqui também Tem a Informação Do terceiro olho Nova visão Tem uma questão Aqui Muito Interessante Então tem que ver Se essa decisão Já foi tomada Se você Precisa Tomar Essa decisão Ou se foi Ou se foi a partir Dessa decisão Que a pessoa Acordou pra vida Ou que você Acordou pra vida Em relação a essa pessoa Tem que ver aqui Meus amores Porque essas possibilidades Existem Dentro dessa composição De cartas Dessa leitura E pra um grupo Vai ser de uma forma Pra outro grupo Outro cenário Que eu trouxe aqui Então conta pra mim Nos comentários Deixa eu colocar Mais pra trás Pra vocês verem É que não cabe Tudo na mesa Assim Então tô tentando Organizar Colocar assim Ó Ah Agora fica top Né Também Fica bem melhor É isso então Meus amores Espero que Essa leitura Tenha te ajudado De alguma maneira Que tenha feito Sentido pra você Me conta Qual foi a interpretação Que ressoou contigo Ou se Não ressoou nada Que pode também Ser Né E tá tudo certo Você vai dar uma chance Pra essa pessoa Ou não Eu achei bem interessante Essa leitura É a mensagem De um coração Aqui De um coração Apaixonado Laralaralaralaralaralaralar Meu Amor Meu coração Pertence a ti É Parece que alguém Aqui adquiriu Consciência A partir De uma dor foi isto que aconteceu um beijo gratidão, tchau tchau